Eu tenho colheita, prova de bala, já que vira esponja Disparo sem piedade, elimino a sua corja Balas por todos os lados, muitos corpos alvejados Falsos chacinados, versos metálicos bem formados Se sou uma ratazana, esses gatos meiam um pouco Hoje qualquer puto, julga-se Mia Couto Da incoerência, ninguém desvia o louco Literatos de verdade, só conheço dois, eu e Mia Couto Que alguém para a juventude, agora manifesto-me de forma adulta Com atos de tonidade, cultivo uma norma culta Sou quem informa, depois forma, é o rap da forma De formular regras neste jogo, hoje sou filho da luta Entras em colapso, se tentas enfrentar o mundo Coleciono crânios humanos do meu covil, putos Eu sou um colosso, que é gay para esse voto Repo é anêmico e que não cria nenhum alvoroço Vês com armas brancas, faço cantar a minha M16 Tu és bom para putos, para tuas cenas não passam 16 Na verdade essas cenas me encantam quem tem mais 16 Até pombos coitados em números cuspiram mais 16 Tento pontaria nesses vossos corpos Prendo-vos, mas minhas paras não solto nem com a meus corpos Nem Deus indireta esses vossos versos tortos Plejadores de uma figa, só rapam versos de outros Mesmo sem bi, continuo faia e tu és mais um bi Sexual mosaia, por isso que és um real g Mais que corteçaia, exterminar a tua espécie Now is my desire Mões pela fama entregam traseiro Para nesses tapos falsos estarem primeiro Por isso que só batem, de dezembro a janeiro É que já acabam mais, fodidos e assim Tu nem sabes porque é que estás nisto O que fazes nisto? Quero ter as bases pra isto Houve tráfico de fluências pra estares nisto Nada de novo trazes pra isto Por isso lambem bolas de cães, visto É só na teoria que trazes versos de verdade A madureza das ideias, posições tuas, nem a poberdade Nunca serás real, esbajando falsidade Por isso que alguns putos pensam que orbitam, mas sem gravidade Consegue a cidade, espanco esses insorretos Estraçado-lhes nas minhas palmas como se fossem séculos Vocês não entortam os meus versos certos Sou supremacia, nas avenidas e nos espéculos Bala já fratura, black guns na cintura Manipuláveis a qualquer altura E tu, só tens uma gun black És um soundwag, sou teu grupinho arquitetura Eu brilho nas alturas, lá que drago a travatura Com apenas o rosto, preocupo até fantasmas Do rap, sou muita fumaça pra tua asma Meio black, séptico A esse voce baile de máscaras Amigo nos copos, nas redes, sou infaimas e nada falas Ao vez de águas turvas O sangue escorre por essas balas Pra falsos abre alas, a verdade é como perdidas balas Papos de comadres em grupos de WhatsApp Trabalho que é bom, nunca vimos É o nigga, what's up? I don't give a fuck pra as fagadas Castigo as fagadas E não esperas, man, que dê um stop Alguns acham sintonos disto Só porque tem muitos seguidores lixo Só porque tem mais anos que os outros Diz, trecoja a vossa merda E mandem pro lixo Sou cão que te morde Nesta vida e não noutra Agora são beijinhos de estimação Nesta vida e não noutra Impendiamos manequins Nesta vida e não noutra Queres não existir? Venha Por esta via e não noutra Estrangulo cladetores que só batajam em quartos Mejores de moço Qualquer dessa ladainha estamos partos Vê se se liga, já é uma liga E o ministro Deltone Organiza o meu evento na vossa liga Com esses fatos para apurarmos os fatos Até deixaram legado Mas esses micros já não vos pertencem Que a vida é dinâmica Vocês se esquecem Nada é eterno A cada dia artistas novos já aparecem Mesmo que tentem ofuscá-los São eles que mais confessem Veja lá Aos pi Liricistas Tocaram corações de haters Trazendo ricas dicas Manos já agitaram os corpos Mesmo sem serem smart kick As queres da coerência Decida boy Vejam ficas A ideia é cuspir com franqueza Sejamos honestos Estes já abalaram a realeza Se esbateram para doer Não aquelas mensagens com leveza Quando assuta o liricismo aqui Se esbaja a riqueza Uns só tem visão Para vender t-shirts Boné, expectivos E camisolas XL Careiras como um soldado Sem dar tiro Venha conhecer o rél Venda del cujo Eu vi Uel Uns venderam-se para ver o ti Plagiaram aqueles putos Bafaco para ver o ti Quanto mais dançava Só servia A-A-G Não terás Semblado Que daqueles putos T-J-J-J-J-J-J Eu sou Jamashit Mesmo sem querer Roubo atenções A cada speed Neste game Como eu Não pode speak Podia continuar Mas paro por aqui Com essa shit Tchau, meu irmão Eu vou usar Pra respeitar Que o negro está surto Nos quadros Pega Tchau, meu irmão Já